Oi gente, tudo bem com vocês? Olhem só, a minha turma hoje está enlouquecida porque vão ganhar brinquedos novos. Olha o Júnior, olha a expectativa do Júnior. O Júnior sabe aonde os brinquedos novos estão. Vem cá, Pluto. Eu vou entregar pra vocês, gente. Olha aqui. Olha aqui. Olha o desespero. Gente, não é pra ir pro quarto, gente. É pra voltar pra cá. Então vou dar esse pro Bob. Toma, Bob. Pega, Bob. O teu. Olha aqui, gente. Olha aqui. Olhem esses meninos. Não sabem o que fazer com esse frango. Vão despenar esse frango hoje. Não, não. Não briga com o Bob por causa desse brinquedo não, Júnior. Voltem aqui. Vou dar o frango pro Bob, hein. Vou dar pro Bob. Toma, Bob. O teu. Ó. Frango, corda nova. Tudo novo. Aqui, ó. Voltem aqui, gente. Pega aí a corda, Bob. Bob, quer a corda, Bob? Pega a corda. Vai pra corda mesmo, Bob. Não quer a corda, Bob? Júnior e Pluto. Voltem aqui, rápido. Voltem aqui, meninos. Cadê os brinquedos? Cadê os brinquedos novos, Júnior? Cadê? O que que você fez com eles? Pluto, cadê Pluto? Pega lá o brinquedo novo, Pluto. Pega. Traga os brinquedos novos de volta, gente. Ó o Bob aqui. Bob não sabe onde estão os brinquedos, né, Bob? Onde é que foram parar os brinquedos novos? Vai o barulho da galinha. Aí, ó. Galinha voltando. Volta aqui, gente. Gente. Aqui. Volta aqui, Júnior. Pluto. Vocês não vão voltar pra cá, é? Vem cá. Vem brigar por esse frango aqui. Vem. Volta aqui, Júnior, com o seu frango. Sobe ali no sofá. Sobe. Gente, então é só isso por hoje. Espero que vocês gostem do vídeo da minha turminha. Até o próximo e tchau! Tchau!